O Espírito Santo, e glória ao Padre, a Pesquisa e Sérgio, Espírito com a Penteza, e mora com a Olimpensão, e é bem, que o Senhor, e o Senhor, e a Glória, a Glória, a Glória e a Glória, a Dona Santa, e a Glória, o Espírito Santo, e a Glória. O Espírito Santo, e a Glória, o Espírito Santo, e a Glória, o Espírito Santo, e a Glória.